Pois é, grandes e fortes emoções reservadas para a noite desta quarta-feira, final da Copa do Brasil, que vale uma grana, vale também vaga na Taça Libertadores da América e um caminho mais rápido para a competição sul-americana e reserva essas fortes emoções, nada mais, nada menos, porque tem os dois clubes que tem as maiores torcidas do Brasil. Como o bom corintiano, o Celso Kieler já está ansioso também, né, Quindão? Com certeza, Samuel Centro, a torcida do Corinthians todinha muito ansiosa para o jogo de logo mais. Vamos ter aí o segundo jogo da grande final 2002 da Copa do Brasil, um campeonato de uma premiação muito alta e que iria acalhar aos cofres do Timão. Também com certeza o do Flamengo, que apesar de ter um orçamento que é um dos maiores do futebol brasileiro na atualidade, mas Mane nunca é de menos. É sempre bom um pouquinho mais no caixa, não é não, Samuel? Exatamente, é uma bolada muito boa, uma das maiores premiações em termos de competição em todo o Brasil. Exatamente, a gente vê imagens aí, o Corinthians nos últimos dias, desde segunda-feira, fez treinos abertos, aliás, no domingo também, treinos abertos no seu estádio, no Neoquímica Arena, para a torcida sem cobrança de ingressos, apenas com doação de um litro de leite ou de um quilo de alimento não perecível, para assistência social às famílias carentes e entidades na capital e o entorno da capital. Muita gente compareceu nesses últimos dias, teve dias, nós tivemos 40 mil pessoas lá, quase 40 mil pessoas assistindo, portanto, aí o Timão treinando. E ontem à noite, eles já chegaram no Rio de Janeiro e se prepararam para esse jogo. Lembrando que durante a madrugada, a torcida do Flamengo foi até a porta do Otório do Corinthians e fez um foguetasso, meu irmão. Ficaram por mais de uma hora soltando foguetes para manter o time do Corinthians acordado, para ver se atrapalhe a concentração da equipe para hoje à noite. Eu acho que isso não faz resultado, porque hoje em dia tem o tampão de ouvido, meu irmão, você colocou, você escuta uma agulha cair no seu quarto. Então, acho que o time dormiu muitíssimo bem e vai jogar tranquilamente logo mais com o Flamengo lá no Maracanã, tentando o que é chamado já de o milagre do Maracanã, meu amigo. Pois é, isso porque a equipe do Flamengo é considerada favorita na disputa dessa competição, mas é aquilo que a gente sempre fala, o Corinthians tem uma característica que nenhum outro clube tem, que é a raça, e na hora da superação tudo pode acontecer, vai ser um jogão mesmo para movimentar esta quarta-feira em todo o Brasil. Com certeza. E a gente ouve rapidinho aqui o Cássio e também o Uri Alberto falando sobre essa decisão de logo mais. É legal, né? Primeiro, agradecer. Sei que é um dia que é difícil de pessoas conseguirem vir para o treino, mas como eu aprendi todas as vezes, torcida do Corinthians, você pode esperar tudo, é uma torcida apaixonada e para nós é muito importante. Eu crio nessas situações, nessas coisas que acontecem muito, as outras que eu passei pelo Corinthians, essas situações que vão ficar gravadas na minha memória para sempre. Eu acho que para um jogador, um menino que tem o sonho de ser um jogador, eu acho que você participar disso e vivenciar isso é muito gratificante. Só tem que agradecer a torcida Polichiana e vai plantar empenho e dedicação para nós em busca do nosso objetivo. E a gente fica muito feliz, a gente já deixa o seu coração. Quem pôde vir, quem não veio, quem adquiriu os ingressos. E também já a contribuição, né, que é tipo igual, que a gente alimenta, a gente fica feliz. A gente veio ao treino e conseguiu ajudar outras pessoas. Então, meu, muito obrigado à nação Polichiana. Pô, é muito bom, cara, é emocionante, né, porque a gente vê várias placas ali com o nosso nome. Então, eu, que ainda muito novo, né, com 21 anos já, tenho esse reconhecimento da torcida. Então, para mim, é um momento muito especial. Só agradecer a Fiel também pelo carinho e pelo apoio que vem trazendo para a gente. Esse é o Yuri Alberto Tempo Futuro no futebol brasileiro aí. E 21 anos apenas é um grande nome aí no ataque do Timão, Samuel Cinto. Pois é, e uma das grandes esperanças ao lado do Roger Guedes, né, da equipe do Corinthians, nesse jogão decisivo na Copa do Brasil. Futebol muito bacana, o esporte em si é muito legal.